Gente, cheguei aqui, a Bananacha, prazer em conhecer vocês, eu sou uma banana, acho que deu pra reparar E eu estou aqui no Speed Draw, porque nós vamos jogar aqui e fazer desenhos, ó, de qualidade Então, bora lá! Gente, vamos lá, eu tive que escolher esse tema aqui, porque afinal, eu sou uma banana e eu preciso fazer uma coisa relacionada a mim Ok, eu não sei, eu acho que eu vou fazer o mesmo Ok, tá gente, peraí, deixa eu ver Eu acho que eu vou fazer, tipo, eu assim Aí, minha nossa senhora, gente, eu tô falando que aqui é dons de desenhista, entendeu? Não existe ninguém mais desenhista do que eu Ok, aqui a gente faz o treco preto da cabeça da banana Aqui vocês não conseguem ver o meu, porque não dá, passa nas câmeras, mas vai dar tudo certo, gente Vamos aumentar o pincel, então, e vamos pintar a banana Gente, vocês gostam de banana? Eu gosto de banana, hein? Gente, essa banana eu acho que ficou um pouco torta e grande demais, mas tá tudo bem, é uma banana maravilhinda Aqui, ó, não, isso aqui vai ficar muito feio Cancela, como é que volta, meu Deus do céu? Ah, deixa eu ver, eu vou tentar fazer um rosto aqui Vamos ver se vai sair Aqui, ó, um rosto Aí a gente abaixa o pincel e a gente faz os olhos Aqui, ó, um olho, um olho Aqui, faltou óculos, mas não vou fazer óculos, porque senão vai ser muito difícil Agora, o cabelo, a gente vai fazer uma cor diferenciada, né? Porque não ia dar muito certo isso aqui, não Ok? E agora, os bracinhos Os bracinhos eu vou fazer assim, preto mesmo, gente Bem boneco palito Gente, olha só, se isso aqui não é a coisa mais linda que vocês já viram hoje Eu não sei o que que é, entendeu? Deixa eu botar mais uns cabelos aqui Cabelos ao vento Meu cabelo nem ia rolar, mas eu tô fazendo rolar porque eu tô desenhando aqui E aqui do lado, eu vou colocar Na verdade, eu vou fazer uns detalhes, assim Porque eu gosto de detalhes, entendeu? Mas um negócio assim, ó Pra ficar tipo a sombra Lindo, só que não Ai meu Deus, tá acabando o tempo e eu fiz essa coisa horrorosa Não, vai dar tudo certo, gente Vai dar tudo certo Aqui, ó É uma banana um pouco diferente? É, mas é linda Olha, eu estou gostando Não queria dizer Já acabou? Como assim? Como assim já acabou? Ok Temos uma banana dormindo Eu vou dar dois, não gostei muito, assim Eu não me vejo assim como essa banana Essa banana aí tá meio sem graça Ó, tá bom Tá bom Eu vou abaixar o meu orgulho e vou dar quatro estrelas Olha a minha, gente Olha essa obra-prima de arte, gente Uma banana Sou eu Não ficou igual? Não Mas as pessoas têm que votar Porque a gente tá aqui pra ganhar Ok Ok, eu fui humilhada Eu já entendi, eu já entendi Eu já entendi Parabéns Eita, que parece um polvo Gente, parece um polvo isso aí Não, 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 não Eu vou dar duas estrelas Ficou parecendo um polvo O que é isso? Gente Cadê a banana? Eu tô vendo um boneco do Hoplox Gente, eu juro que eu tô tentando enxergar uma banana Mas eu não estou vendo E eu esqueci de votar Gente do céu Parece mais uma ferradura Ok Eu vou dar dois Porque tá muito parecendo aquelas Sabe que não é nem ferradura É tipo um imã Eu não sei se vocês já viram Tipo, em desenho Alguma coisa, um imã, assim E os vencedores são É, gente A banana aqui parece que o polvo ganhou Como isso é possível? Não, gente Isso aqui tá errado Eu fiquei em último Como assim? Não gostaram da minha banana? Não, gente Vamos lá pra próxima Que eu ainda tenho muito pra mostrar do meu talento escondido E vamos lá Agora vamos desenhar uma casinha Eu vou fazer uma coisa bem legal agora Agora eu vou fazer até um terreno Aqui, ó Cadê, ó Cadê o terreno? Gente, meu Deus Isso aqui não pinta direito Socorro Ok Aqui, ó Um terreninho bem lindo Um terreno baldio Ok Será que não? Ai Eu devia ter pintado Eu devia ter pintado o céu primeiro Nossa, parabéns Parabéns Aqui Ah, e agora deu certo Deu tudo certo, gente A minha casa Obviamente tem que ser uma casa amarela Parecendo a casa da Peppa Tá Mais Vai ser a casa da banana É uma casa Ela é um pouco torta Mas vocês já ouviram aquela música? Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Então, exatamente vai ser assim a minha casa Ok Aqui vai ser a janela Nossa, a janela aqui tá horrível Não, vai ser isso aqui mesmo Que o tempo tá acabando Nossa, olha só essa janela Tá parecendo a casa da Peppa, gente Tá muito parecendo a casa da Peppa Ok Vamos colocar uma porta aqui Não, não gostei dessa porta Meu Deus do céu Qual é o problema da pessoa em fazer uma porta? Qual é o problema da pessoa em fazer uma porta? Gente do céu Isso aqui tá muito feio Ai, sabe aquelas Quando você tem aula de artes Daí sempre tem aquela pessoa que te humilha na aula de artes? No caso, eu não sou essa pessoa Se você esperava que eu ia falar que eu era essa pessoa Você está enganado Vou fazer o telhado de vermelho Aqui, ó Telhado vermelho Da casinha A gente tem que botar a maçaneta Afinal, como é que a pessoa vai entrar na casa? Aqui, ó Daí a gente já faz uns detalhes aqui, ó Porque a gente é profissional Ai, gente Eu vou fazer uma chaminé logo Não vai dar tempo? Não vai Mas A gente vai ter a nossa chaminé Tenho 10 segundos pra fazer uma chaminé Aqui, ó Gente, deu certo Tá lindo Dava tempo de fazer a fumacinha saindo aqui, ó Uh Pronto Arrasei na minha casa, gente Arrasei Não, se eu não tirar 10 Olha isso aqui, gente Isso aqui perto da minha casa O que que é isso? É uma porta e uma janela Eu vou dar dois Porque eu julgo sim Apesar da minha ter ficado horrível Eu julgo sim Ah, gente Esses desenhistas aí Não 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 Olha a minha, gente Coloridinha, bonitinha Casa da Peppa Casa que eu desenhava quando eu tinha 6 anos Ai, gente Que legal Acho que até alguém de 6 anos desenha melhor que isso, né? Gente Que deliria É isso? Se a casa é igual a minha Gente É a casa da Peppa, né? Eu vou dar 3 Porque eu achei que foi cópia Eu sei que não dá pra ver Mas eu acho que foi cópia Confira minha loja de roupas com estoque limitado A venda agora é abaixo do vídeo Ou link na descrição Ó, essa aí Essa aí tá Tá meio rabiscada, gente Vou dar dois Tô assim Tô sendo bem Bem sincera aqui com as minhas votações, hein? Gente Que que é isso? A árvore tem um monte de alface plantado? Meu Deus Ok Eu acho que dá um 3 Um 3, vai Tá, tá Interessante A porta tá saindo da casa Mas tá interessante Os vencedores são? Eu fiquei terceiro Eu fiquei em terceiro Gente, mentira Eu fiquei em terceiro Ai, meu Deus Eu sabia que a minha casa tinha muito potencial Pra vencer isso aqui, gente Eu estou emocionada como banana Eu falei que eu tinha algum Um resquício assim, ó Um pouquinhozinho de dom Eu tinha Eu sabia Mas, gente Esse foi o primeiro vídeo aqui no canal da Tanasha Por que que eu tô falando Tanasha? Se eu sou a Tanasha ou eu sou um personagem? Gente, eu não sei se eu sou um personagem ou não Mas, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado da Bananasha O tema é qualquer coisa Mas, mas eu não Eu já sei Eu vou fazer aqui uma coisa muito interessante Ó, já que é qualquer coisa Ó Ó, vocês já sabem, hein? Vocês já sabem Vocês já sabem Aqui, ó Like no vídeo Se inscreva no canal Se vocês querem mais vídeos aqui meus Pra eu mostrar os meus dons Os meus dons que eu tenho por aí Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Seja no Instagram Arroba lojanatachapanda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um beijo fantástico E até o próximo vídeo